Índia, qual o seu nome? Rose Índia, Rose, qual o milagre mais recente, meu amor? O meu milagre foi a cura que eu tive domingo passado, aqui no dia da Santa Ceia. É, semana retrasada, bater no meu carro atrás e com o impacto, eu fui de uma vez pra frente, aí eu fiquei com problema na coluna, né? Machucou a coluna? Fiquei a minha coluna, eu não tava conseguida andar direito, nem de salto eu não vi no domingo, porque eu não conseguia. E no momento que eu peguei a Santa Ceia, eu falei que quando eu tomasse do cálice e comesse da carne, que viesse me curar. Quando eu comi e bebi, quando eu dobrei o joelho aqui no altar, que quando eu levantei, eu já estava curada, que eu não senti mais nada. Não senti mais nada? Mais nada. Acabou? Na hora eu fui curada. Você tava tão animada que você foi até pra Formosa, né? Eu fui até pra Formosa. Sumiu a dor? Sumiu. Quando te curou, filha? Jesus. Jesus, muito obrigado. Jesus, muito obrigado. Glorifica bem forte, dá abraço. Que ele continue te abençoando. Em nome de Jesus. Hã? Da casa também que o Senhor... Tem mais? Oh, da casa. Aí saiu da minha filha, que eu tinha levado pro Senhor, né? Você levou lá em Águas Lindas. Eu levei lá em Águas Lindas, com três dias saiu a casa pra ela. Mas quando você levou pra mim, eu falei, não, isso aqui não sai, não, isso aqui é difícil. Não, não foi? Não, o Senhor falou, toma posse, a casa já é dela. E aí? E aí, com três dias, saiu tudo pra ela. E ela já recebeu a chave, ela já tá morando na casa e tudo. Glorifica bem forte, todo poderoso. Deus abençoe. Falou obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Amém. Vai em paz. Deus abençoe.